Olá, meu nome é Aldo Luciom e hoje eu gostaria de analisar com vocês os sistemas neurais envolvidos na vigília. A vigília é um dos estados de consciência que nós temos. Nós estamos acordados ou dormindo. Basicamente são esses os dois estados de consciência que nós temos. Os mecanismos neurais envolvidos tanto na vigília como no sono são bastante complexos e não totalmente entendidos até agora. O que eu gostaria de focalizar nesta aula especial hoje são os mecanismos neurais conhecidos atualmente que estão mais estabelecidos, os conhecimentos mais estabelecidos na área da vigília. Ou seja, os mecanismos neurais que explicam a vigília. Para um melhor aproveitamento desta aula, são importantes conhecimentos de neuroanatomia, de eletroencefalografia e também aspectos descritivos das fases do sono, que nós já vimos noutra oportunidade. Estados de consciência, papel da formação reticular ativadora. No nosso encéfalo, no tronco encefálico, isso aqui é um desenho do nosso encéfalo. Aqui está o córtex cerebral, aqui está o cerebelo, aqui está o tálamo, o corpo caloso. O tronco encefálico está aqui, o mesencéfalo, a ponte e aqui embaixo o bubo. E mais lá embaixo, que não aparece aqui a medula espinal. Existe no tronco encefálico um conjunto de neurônios mais ou menos dispersos, formando uma espécie de retículo, de uma rede. E eles se distribuem ao longo do tronco encefálico e enviam projeções ascendentes que têm, essas projeções ascendentes, têm dois caminhos principais. Um mais dorsal, que faz sinapse aqui no tálamo e depois se projeta para o córtex. E outro mais ventral, que faz sinapse com alguns núcleos aqui no prosencefalo basal, que nós vamos analisar, mas também depois se projeta ao córtex. E este sistema reticular ativador tem uma atividade intrínseca, própria, contínua. E é esse sistema, essencialmente, que nos mantém despertos, nos mantém alerta, nos mantém receptivos e atuantes no meio ambiente. Já faz bastante tempo, faz mais de um século, que se demonstrou pela primeira vez o papel do nosso encéfalo, sobre esse estado de consciência que se chama vigília, estar acordado. Aqui nós temos novamente um corte lá do encéfalo e nós temos aqui o cerebelo, o córtex cerebral, aqui o tronco encefálico. Se numa pessoa nós tivermos uma secção da medula espinhal, que infelizmente é um quadro bastante comum, a secção da medula espinhal não compromete essa formação reticular ativadora aqui do tronco encefálico. E, portanto, a pessoa com secção da medula espinhal tem um eletroencefalograma de uma pessoa acordada, ela dorme, acorda como uma pessoa que não tenha esse tipo de lesão lá na medula espinhal. No entanto, se esse comprometimento do nosso encéfalo, por alguma razão, for mais superior, ou seja, aqui é o nível do mesencéfalo, se houver uma secção ou um comprometimento desta região aqui no mesencéfalo, nós impedimos, nós estamos nessa situação aqui, aquelas vias ascendentes, tanto dorsais como ventrais, estarão comprometidas. Não haverá esse fluxo de potenciais de ação aqui dessa formação reticular, bombardeando o córtex cerebral. E nessa situação, normalmente, o paciente está em coma. Fazendo um parêntese importante, estar dormindo e estar em coma são situações completamente diferentes. Dormir é um estado fisiológico e se caracteriza pela sua reversibilidade, ou seja, a gente dorme e acorda. Ou também, mesmo que a gente esteja dormindo, alguém vai lá, estimula, a gente acorda. No caso do coma, não, é um estado patológico, que essa reversibilidade muitas vezes não existe. Então, fechando parênteses, nessa situação aqui, nós temos um estado em que a pessoa perde a vigília, perde esse estado de alerta e de interação com o meio ambiente. E o eletroencefalograma se caracteriza por ondas de grande amplitude e baixa frequência. Diferentemente do eletroencefalograma de uma pessoa em alerta, que se caracteriza por ondas de pequena amplitude, pequena amplitude, mas a frequência é alta. Isso caracteriza o eletroencefalograma. E esse eletroencefalograma, numa pessoa alerta, normal, é assim, porque essa formação reticular ativadora está constantemente estimulando o córtex, enviando potenciais de ação para o córtex cerebral, dessincronizando o eletroencefalograma. Bom, essa é uma demonstração do papel do nosso encéfalo sobre esse estado de consciência, que se chama de vigília. Com o passar do tempo, novos estudos foram feitos sobre as bases neurais da vigília. De forma mais detalhada, assim, o conhecimento foi se aprofundando. Essa aqui é uma figura que, novamente, é um corte lá do nosso encéfalo. Ela é um pouco mais diagramática. Aqui nós temos o que ele... Bom, mostrar aqui está o tálamo, o corpo caloso. Aqui atrás nós temos o cerebelo. Aqui o tronco encéfálico, o mesencefalo, a ponte, o bulbo. Aqui a parte mais basal do próximo encéfalo. O córtex cerebral deveria estar aqui, ele não está representado. Mas essa figura mostra núcleos, estruturas importantes para a vigília. O que é necessário para a vigília? Necessário para a vigília estruturas excitatórias que enviam projeções aqui para o córtex cerebral. Esse é o quadro que caracteriza a vigília. Quero ressaltar três estruturas importantes que se projetam para o córtex cerebral, estimulando esse córtex cerebral. Primeiro, esse núcleo do prósencefalo basal. Uma estrutura aqui que está na região prósencefálica, na parte mais basal do nosso prósencefalo. Esse núcleo contém neurônios colinérgicos e também glutamatérgicos, ou seja, neurônios que têm como neurotransmissor acetilcolina e neurônios que têm como neurotransmissor o glutamato. Esses neurônios se projetam diretamente para o córtex cerebral, estimulando esse córtex cerebral. Ou também se projetam para o tálamo, e do tálamo se projetam para o córtex cerebral. Mas essa é uma estrutura importante na vigília. Neurônios colinérgicos e neurônios glutamatérgicos, que estão aqui neste núcleo do prósencefalo basal. As outras duas estruturas chaves, promotoras da vigília, são o núcleo do pedúnculo pontino, aqui do tegmento. É um núcleo do tegmento da ponte. É uma parte específica aqui na ponte. A ponte é uma parte lá do tronco cefálico. E aqui nós temos esse outro núcleo parabraquial. O nome dele. Estes dois núcleos, ali do tegmento e esse núcleo parabraquial, eles contêm neurônios glutamatérgicos que se projetam para esse núcleo do prósencefalo basal. Então aqui nós temos neurônios glutamatérgicos que excitam, que estimulam esse núcleo do prósencefalo basal, que por sua vez envia projeções para o córtex. Esses núcleos aqui no tronco, o núcleo aqui do tegmento da ponte, também envia projeções para o tálamo, todas elas excitatórias, né? O glutamato é essencialmente um neurotransmissor excitatório. Aqui para o tálamo e do tálamo para o córtex. Vigília. Três núcleos importantes aqui no nosso encéfalo. Esse núcleo do prósencefalo basal, acetilcolina e glutamato. E esses núcleos da ponte, aqui do tegmento e do núcleo parabraquial, que tem como glutamato o seu principal neurotransmissor. Obviamente não é o único, mas tem como principal neurotransmissor o glutamato. Existem outras estruturas importantes na promoção da vigília, desse estado de alerta, que há alguns anos atrás se acreditavam que elas seriam, elas tinham na comunidade científica, elas eram consideradas mais importantes. Hoje em dia elas são consideradas mais estruturas modulatórias da vigília e não necessariamente promotoras ou as principais estruturas no sistema de vigília. Mas são muito importantes, que são essas outras estruturas desenhadas aqui. Eu ressalto quatro delas. Primeiro, o locus cerúleus, que está aqui no tronco encefálico. O locus cerúleus é uma estrutura cujo neurotransmissor principal é a noradrenalina. É um núcleo noradrenérgico no nosso encéfalo muito importante. E esse locus cerúleus se projeta estimulando esse núcleo do prosencéfalo basal, estimula o núcleo do prosencéfalo basal, e esse locus cerúleus também envia projeções ao tálamo e do tálamo ao córtex. E também existem projeções diretas, ou seja, a ação desse locus cerúleus é difusa sobre o nosso cérebro como um todo. Aqui, a segunda estrutura que eu quero destacar, modulatória, da vigília, é o núcleo dorsal da RAF. Os núcleos da RAF são núcleos cujo neurotransmissor principal é a serotonina. Então, esses núcleos da RAF também são estruturas excitatórias, tanto do prosencéfalo basal como do próprio córtex cerebral. Todos esses núcleos são estruturas excitatórias. Aqui nós temos a área tegmental ventral. A área tegmental ventral contém neurônios dopaminérgicos, essencialmente uma estrutura dopaminérgica muito importante lá no nosso cérebro. Essa área tegmental ventral também tem essa atividade excitatória sobre o núcleo do prosencéfalo basal e também diretamente sobre o córtex. Finalmente, a quarta estrutura importante aqui no sistema de vigília é esse núcleo tubero mamilar. Núcleo tubero mamilar. Esse núcleo tubero mamilar é a única parte lá no nosso único núcleo no nosso sistema nervoso central que tem como neurotransmissor a histamina. Histamina. São neurônios histaminérgicos. E esses neurônios se projetam também aqui para esse núcleo do prosencéfalo basal. Eu tenho uma atividade excitatória. E, de forma importante, esse núcleo tubero mamilar envia projeções para o hipotálamo. Especialmente para a área lateral do hipotálamo, estimulando neurônios orexinérgicos. A orexina é um peptídeo que é produzido ali no hipotálamo e esse peptídeo é essencial para a vigília. Eu dedico uma aula especial só à orexina. Mas, para destacar, essa orexina é estimulada pela histamina. E ela é a orexina essencial para nós estarmos acordados. Para, assim, fazendo um parênteses, para um lembrete, esse núcleo histaminérgico aqui é importante para a vigília e talvez todos vocês tenham tido experiência disso, medicamentos anti-histamínicos, ou seja, medicamentos que contêm drogas que bloqueiam a ação da histamina, via de regra, induzem uma certa sonolência. Porque a histamina é uma importante estrutura excitatória e que promove a vigília, promove esse estado de alerta que nós temos. Bom, essas são as estruturas envolvidas na... Um resumo das estruturas envolvidas na vigília. Aqui eu resumo o que eu acabei de dizer. Primeiro, que os sistemas neuroquímicos envolvidos no estado acordado. Nós temos o sistema excitatório glutamatérgico, tálamo cortical, é uma via potente, via excitatória do córtex. Neurônios colinérgicos e glutamatérgicos no prosencefalo basal e também lá no tronco encefálico, naqueles dois núcleos do tronco encefálico, são estruturas excitatórias do córtex cerebral e promotoras da vigília. Promotora. Esses neurônios glutamatérgicos lá no núcleo parabraquial, que é um daqueles núcleos lá do tronco, esses neurônios estimulam massivamente os núcleos do prosencefalo basal, que por sua vez se projeta para o córtex. A noradrenalina do locus ceruleus, a serotonina da RAF, a dopamina da área tegmental ventral e a estamina do núcleo túbero mamilar, exercem ação modulatória de estimulação do córtex cerebral. Eles têm uma ação um pouco mais difusa, embora a estamina tenha uma ação muito importante sobre a orexina. Os neurônios noradrenérgicos do locus ceruleus estão ativos na vigília. Ou seja, quando a gente está acordado, os neurônios desse locus ceruleus noradrenérgicos estão ativos. E eles também estão ativos no sono REM e silenciam durante o sono... Perdão, eles estão ativos durante o sono não REM e silenciam durante o sono REM, como nós vamos analisar em outra oportunidade. Como resumo desta aula, eu posso destacar que para a vigília, os principais sistemas excitatórios do córtex cerebral, que essa é a condição para a vigília, ou seja, estimulação do córtex cerebral. E a gente mantém esse estado de alerta e responsivo ao meio ambiente. Nós temos como sistemas excitatórios o glutamato das vias tálamocorticais, a acetilcolina e o glutamato originados ali no prosencefalo basal e também em núcleos lá do tronco encefálico, e essas monoaminas modulatórias do tronco encefálico que também tem um papel importante na vigília. Era isso que eu gostaria de comentar sobre a vigília. Muito obrigado pela atenção de vocês.